Morando como eu abro a porta Eu decido infelizmente, eu ouvi Agora é só a tívida minha Eu tenho que deixar onde é que Morando como é que é que é um sistema Eu tenho que deixar onde é Como é que é que é um sistema Eu tenho que deixar onde é que é Eu sinto o rosto, o rosto, a manhã Faz mais ano que na manhã E tem meu Deus Acertando, acertando a realidade E essa dor se encontra E o resto do nosso amor A dor vai ser de camisa E o pecado te deixar de ser aqui A dor vai ser de camisa E 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 a dor vai ser de camisa Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.